Vocês já ouviram o termo canibalismo? Acho que com certeza quando a pessoa escuta canibalismo a pessoa vai pensar É, é um ser humano comendo a carne de outro ser humano, né? Simplesmente, né? Mas tem canibalismo no meio dos caminhões também, né? Dos veículos pesados, né? Depois da vinheta tamo junto, galera Canal Clandestino Channel, diretamente aí da Terra da Rainha Como eu falo sempre, aquela nova Elabra Macho Tamo junto Parada aqui pra gente concluir a nossa pausa A gente tem mais uma carga pra fazer dentro de Londres Vou levar vocês lá dentro de Londres Pra complementar esse vídeo Pra complementar esse negócio, pra ficar legal Por que eu tava falando de canibalismo aí no comecinho? Bem no comecinho aí, né? Presta bem atenção nesse vídeo que eu vou colocar aí agora, hein? Presta bem atenção Fumo, lamiere, acortociate, carcasse de auto e camion Questo é o cenário do desastre na autostrada Vem ao discorso vicino a Treviso Questo é o que é accaduto Lo possiamo ver graças à imagem de ripresa Do circuito autostradale Hora 18h15, o flusso sembra esconder M'ha observado o tiro bianco Prima del tiro, l'autista, un colaco Forse per un malore, un colpo de sonho Sbanda a sinistra e un concanto Il guardrail é sconderante Intertaglia l'altra carreggiata Ingoia quattro corsie in un colpo solo Travolge un camion rosso L'auto in sorpasso e un'altra ancora É l'inferno L'eserbatoio dei camion scoppiano Per un materiale infiammabile Sette le vittime Due autistes de alto mezzi E gli occupanti delle due letture Viver Miraculo I due austriaci A bordo del camper Speronato Comidote Esbanda por volta Poi si accascia su un lato I mezzi na rivoluzionano Alla fine Comidiste 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 Praticamente Esse acidente Aconteceu na Itália Alguns anos atrás E tem tudo a ver Com o fato Do que eu estava falando Do que eu falei no começo Do canibalismo Entre caminhões Esse grave acidente Sete pessoas Perdeu na vida No começo Os jornais E tudo mais Eles começam sempre A colocar a culpa No motorista profissional Porque começaram a falar Que ele tinha dormido No volante Que ele tinha Que estava bêbado Que estava isso Que estava aquilo Então assim Um monte de hipóteses Quando a polícia Foi averiguar mesmo O que tinha acontecido Porque obviamente Só de olhar As imagens Dá para perceber Que aquele ali não foi Motorista dormindo no volante Porque foi Foi bem seco O jeito que o caminhão Dobrou ali Mas a mídia É aquela coisa Tipo Sinal o motorista Dormiu no volante Aconteceu isso Aconteceu aquilo Mas quando fizeram Realmente a perícia Que foram averiguar Realmente O que tinha acontecido Naquele acidente Grave Gravíssimo acidente Que perdeu a vida Os dois motoristas profissionais Seja aquele que estava No caminhão que dobrou E seja o outro Que estava vindo No sentido contrário E mais alguns carros Que se envolveram Ali no meio O que tinha acontecido ali A barra de direção Daquele caminhão Quebrou Quebrou de uma hora Para outra Com o veículo carregado E obviamente Perdeu a barra de direção Perdeu o controle do veículo Tá, clandestino Mas mesmo assim O que tem a ver Esse assunto do canibalismo Quando eles foram averiguar Que eles viram A causa do acidente Que a barra da direção Tinha quebrado E fazendo aquela perícia Mais profunda Entrando na vai E já foi dentro Da empresa E tudo mais Eles viram que A empresa tinha tirado O veículo tinha um defeito Na barra de direção Já estava com defeito O que eles fizeram? Eles tiraram Uma barra de direção De outro veículo Que estava parado E colocaram naquele ali Para o motorista andar E naquela Quando aconteceu Aquele acidente ali Que aí todo mundo Vai em cima Eles começaram A perguntar A investigar direito E aquela empresa ali Ela tinha um costume De Conforme os caminhões Mais velhos Iam quebrando Eles iam tirando As peças Daqueles caminhões Mais velhos E colocando Naqueles outros Para manter eles rodando Tipo Esse tempo atrás Eu tinha filmado Um na minha empresa Lá Um Volvo até Ajeitado Que eu até falei O que vocês fariam Com o caminhão Nessa situação aqui Ele tinha batido Na traseira de outro Quebrou ali O plástico na frente O radiador ali E tudo mais Mas o resto Estava intacto Praticamente Eles encostaram o caminhão E foram tirando Peça por peça Tiraram a roda Tiraram isso Tiraram aquilo Tiraram a bateria Foram tirando Foi depenando ele Aos poucos Tipo O sentido O real sentido Do canibalismo Eles tiram de um Para dar para o outro E naquele acidente ali O motivo foi esse Eles estavam reutilizando Uma peça importante Que a barra de direção É o controle total Do veículo Uma peça importante Usada De um caminhão Que já era velho Parado E colocaram naquele caminhão ali Para manter ele rodando Coisa que custou A vida do motorista Custou a vida De mais sete pessoas Por negligência Que a gente pode falar Assim Reutilizando Peças que não deveriam Ser reutilizadas Tipo Se o caminhão Já está parado Ele está quebrado Já tem o seu Tempo de uso Você não pode pegar Uma peça Que digamos Que a barra de direção É importantíssima Tirada ali Para colocar em outro caminhão Para manter ele rodando E eu estou mudando os ângulos Porque como eu já estou parado Aqui já Eu estou aproveitando E já dou aquela controlada Que é obrigatório Porque antes de começar A gente tem sempre que controlar Para ver se está tudo ok Então eu já Quando estou parado Que eu já estou mais tranquilo Aí eu já paro Eu já dou aquela controlada básica Que é obrigatório por lei Para ver se está tudo ok Para a gente começar Com total segurança E como eu Voltando ao assunto ali É aquela coisa importante Que eu acho que Todo empregador Deveria ter Sei lá Colocar aquela mão na consciência Para certas coisas Que está certo A economia Economizar e tudo mais Mas tem certas coisas Que não vale a pena economizar Porque tipo Nesse caso aí Para uma barra de direção Que quebra na mão do motorista Com o caminhão carregado Lá com 44 toneladas Do peso total Não tem como controlar Mais o veículo Então tipo assim É uma economia idiota É uma economia Que não vale a pena E pode custar a vida Do seu empregado E pode custar a vida De outras pessoas Porque Praticamente Isso aqui virou uma bomba Ambulante Virou uma bomba No meio da rodovia E Misericórdia Quebra um negócio Desse aqui O caminhão perde o controle Vai em cima de outros veículos Você Praticamente Pode matar Outras pessoas Eu aqui já vou separando As notas do dia Que eu já tenho que Preencher aqui A papelada E já aproveitando Esse assunto aí Lembrar Passar um recadinho Para vocês E o canal Tem uma Um parceiro agora Que ele é um grande Produtor aí De De peças Peças Para pesados E leves Também Há mais de 65 anos E no mercado A driveway Fazendo aí Pivô de suspensão Barra de direção Barra axiais Terminal de direção São Fornecidos aí Para linhas leves E pesadas Aí você precisando Já nesse assunto Já fala para o seu patrão O patrão Tem que dar aquela trocada Nas peças aí Como é que é Já vai nessa companhia Que ela é a top Topzera Já deixei o recadinho aí Vai ficar aí na descrição Obviamente o link Para vocês lá conhecer Driveway E vai ficar Vou colocar aí o link Também nos comentários Para ficar mais fácil Conforme vocês forem comentando Você já viu O comentário O comentário fixado Lá em cima Para vocês ir lá Conhecerem Driveway Agora vamos fechar aqui Está faltando um negócio Do pôster Agora a gente acha E eu vou levar vocês Lá em Londres Não sai daí Fica aí É E obviamente Não poderia deixar De trazer vocês aqui Mais uma vez Dentro de Londres Para mais uma aventura Em mais uma obra Vamos só dobrar aqui E ver onde que é O negócio Porque é 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 O negócio É É obra nova E hoje a temperatura Está batendo aí 22 graus Bem quente E falarem Nas previsões Que pode chegar até 28 E eu Opa, aí sim Calorzão Não tem nem uma nuvenzinha no céu O céu tá azulzinho Aqui a gente tá na parte de Acho que é Hendon, né? Hendon E a obra Ela deve ser aqui dentro Dessa parte aqui JB Estruturas Structures Vamos descobrir juntos Como é que é? Praticamente aqui o navegador Tá mandando virar Um pouquinho mais pra frente Ali a direita Depois a esquerda Que eu vou sair nessa Nessa avenida aqui Tem sempre que tá olhando aqui na frente Vai tomar cuidado com os motoqueiros, né? Geralmente eles passam Para bem aqui e se na frente Aqui, ó Posicionando aqui na nossa A nossa faixa Highgate B519 Hoje bastante trânsito Muito acidente Peguei uns dois ou três acidentes No percurso, né? Vindo de lá pra cá Ó, o pessoal tá fazendo fila aqui Pra entrar no lava jato Aqui, ó Aí complica, hein? Loga pro lado de lá É a fila do lava jato Cuidado com os pezinhos aí, moça Bom, o navegador tá mandando virar aqui View... View Road E ela tá por aqui Por trás aqui, né? Posicionar ali no meio E é duas mãos ali ainda, né? Pra complementar E é duas mãos ali ainda, né? Será que a nice cab? Será que a nice cab? Será que a nice cab? Opa, a BMW aqui Opa, a BMW aqui Passou colada, hein? E aí Área residencial É isso aí, ó Carro dos dois lados, né? Deixar os carros passar Praticamente a direita E a direita de novo, né? Nosso sinal pra moça vir Ó lá N?... Ó lá Ó lá Hypocrko É sinal pra moça Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Tem que subir lá na calçada Porque senão a bunda da carreta Vai pegar o carro que está bem na esquina Passou lá? Passou E essa obra, cadê? Sheldon, a rua é essa daí Vai ser ali embaixo Tinha uma plaquinha ali Eu vi um rapaz ali de Raivisa Talvez vai ser ali Eu espero, porque senão Vai ser aí mesmo Manobrinha, vai ser pro lado errado Ou talvez ele vai descarregar aqui na rua Mesmo aqui, eu só coloco ele aqui à esquerda Porque ali, uma que o portão é aquele básico Aquele apertado E ela não vai entrar lá dentro nunca E ali atrás ali tinha uma placa ali Que não era Que não é Boa pra caminhão essa daqui, né Talvez lá embaixo não vai dar pra virar, né Sei lá Como você está fazendo? Tudo bem, Jaber? Tudo bem Vamos ver Vamos lá Vamos lá, então eu vou voltar para a frente E aí, de novo Ok, ok Bom, encontrar obras encontramos, né? É só fazer aquela balizinha Perfeito, olha lá 100% Depois de quase duas horas Aqui pra descarregar, né? Agora tem que voltar tudo de ré, né? Deixar os carros passar Jogar no meio E puxar lá pra trás Agora é a parte boa Aqui me falaram que aqui pra frente Aqui não tem como passar, né? Tchau, caro Os caras da Albânia Eles falam italiano, né? Certeza, né? Eles moraram na Itália Tem que voltar lá Atrás de ré Deixa esse carro passar aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não, não, não Não, não, não Porque senão ele vai subir em cima da calçada lá Não, não, não Não, não, não Não sei se aqui pra cima é ok Isso está ok em lá? Ok There you go Thank you mate Bye bye Pronto Deixa eu colocar aqui Pra onde a gente tem que ir Ou melhor Eu nem sei ainda né Ou melhor Pra onde que eu tenho que ir eu sei né Eu vou aproveitar aqui Cadê o celular? Já perdi o telefone Vou mandar uma mensagem lá pro Capitão Boss Falar que a gente já está vazio I am empty Deixa eu colocar aqui Já logo aqui Porque eu já sei que ele Geralmente ele liga Então se ele ligar Eu já tenho um fone de ouvido Mas de todo caso Já vamos aí já Indo lá pro rumo da Do pátio lá da empresa Onde a gente pegou a carga né Porque a carreta é deles né Geralmente descarrega Volta pra lá né Cuidado aí hein meu filho Vai virando assim de carudão não hein Perigos Perigos São 27 graus Suando igual não sei o que Temperatura Temperatura Daquele modelo né Verãozão Não tia A senhora Quebrou minhas pernas Um ônibus ali Valeu Obrigado Muito obrigado Pela Pelo apoio Aqui agora Pela verdade Não sei nem pra que lado Que eu tô Mas eu vou pegar Não vou pegar rodovia Não vou passar pela Aquela interna ali né 406 A gente economiza aí uns quilômetros Rotatória A A A A Esquerda Highgate Hallway Horseney Horseney A igreja bonita aqui ó A 1M1 Não tem que descer não Tem que pegar pra cá Semáforo vermelho A gente para Vou deixar o link do nosso Patrocinador Aquele oferecimento aí Driveway Como eu falei Precisando aí De peça aí pra Repor aí As peças do Do seu Bruto né Caminhão Passa lá pra conferir Acho que é pra cá né É pra cá Vou deixar aí o O link aí nos comentários aí Na descrição do vídeo também né Pra vocês poderem ir lá Dar uma olhada Opa Opa Por aqui hein Gostou do vídeo Já sabe Já deixa aquele like Já vai lá e compartilha Com os amigos de vocês Vamos ficando por aqui Diretamente de Londres Eu clandestino inside Lá juntamente com nosso amigo Frajola Beleza Beijo na bunda galera Até a próxima E fumo Tchau 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 Tchau